Antes de começarem a pesquisa, os recenseadores precisam estudar. Na sala de aula, durante um curso de 40 horas, eles aprendem como preencher o formulário e abordar de forma correta a população. Como adentrar cada casa dessas pessoas, ainda mais nessa pandemia que ainda não acabou, e principalmente deixar bem claro que cada dado que é informado é sigiloso, os dados da população são protegidos pelo IBGE. Os recenseadores vão ser identificados com o colete do IBGE, que tem na altura do peito a foto e o nome do funcionário, além de um QR Code para que os entrevistados possam checar as informações. 211 mil pessoas foram contratadas pelo IBGE de forma temporária para trabalhar no censo desse ano. Na hora de preencher os questionários, os recenseadores vão contar com três opções. A forma presencial, que continua sendo a mais recomendada, a internet e o telefone. No caso das residências em que a gente não conseguir acessar em horários comerciais, então a gente vai dar essas opções, mas a gente sempre indica que preferencialmente seja presencialmente, para facilitar essa conversa. A remuneração dos recenseadores é definida pela produtividade e pode variar entre R$ 1.800 e R$ 4.000, dependendo do número de entrevistas realizadas. Cláudia, que está desempregada, foi aprovada no concurso para trabalhar no censo e está satisfeita com a renda extra que vai receber. Temporariamente vai me reerguer, eu faço trabalho informal e para mim, com certeza, veio a calhar também como uma opção financeira. A expectativa do IBGE é de que os questionários do censo vão ser respondidos no prazo de três meses e os primeiros resultados da pesquisa devem ser divulgados ainda esse ano. É um retrato da população, com um nível de definição muito alto, como se fosse uma foto muito grande, você consegue dar zoom muitas vezes, praticamente inumerável quantidade de usos das informações do censo demográfico.